E aí E aí E aí E aí E aí E aí Virei Vitacoque Minha Eu peguei de novo o cálice Eu sempre pego cálice Caralho Miguel O Nive Nive Vitacoque sou eu Me ajuda o vento Abri Pegaram a coelha Pegaram a coelha Coelha, velho? Pegaram a coelha Achou a coelha de novo Galera, achei a coelha de novo Três partidas seguidas com a coroa Você é Muito sortudo Estou a correr De um palhaço Amarro Peguei, peguei Tars 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 Eu peguei Eu peguei Eu achei a coelha de novo Você é muito sortudo Eu sobre tudo mesmo, cara Nas três partidas que teve Nas três Eu peguei Eu peguei Eu achei a porta É Quem é o professor Médica Aura Menina Galaxia 08 Esse Eu quero muito ser machado Não sei como é que pega ele Olha que debeta Pô, é de Robux Robux Esse aqui é bonito Ai, vou esperar agora Sai Sai Eu levo 14 Deixa eu mostrar uma coisa para pegar esse papelão É, não Clim, clim Clim, nossa Ali, cara Acabou a parte da peguinha de cor Esperando a próxima aventura Vindo, dando no escuro Escuro, escuro, escuro Ah, mas só vota no cube Vai ser cube Só vota no cube Não tem como Só vota no cube Será que eu vou conseguir manter minha coroa? Pô, esse palhacinho é do capeta, viu Não tem como Troca os palmeiros perto dele Eu também Porra, mas já? Cala isso, né, Miguel? Miguel, rapidão, vem cá, Miguel Vem cá Eu tô no solto, então vai que eu pego já Tô procurando aqui Tô procurando aqui algum bicho por dar capa Pega a chave Abre porta Abre porta Porra 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 Pega um bicho Para piorar, minha vida Porra, e porra, que eu vou conseguir pegar minha bicha Porra, que eu vou conseguir pegar minha bicha Tem moço que vem na paca? Pra cá Pra cara Pra cara Pra cara Pra cara Pra cara Peguei um novo bicho Porra Pô, aí uma menina que trouxe o palhaço para o meu lado. Peguei nota. Aí, como que o palhaço está me perseguindo? O palhaço está me perseguindo? Sai, palhaço. Não gosto de você. Você é seu. Não gosto de você. Sai, palhaço. Não gosto de você. Gosto, não gosto, não gosto, não gosto de você. Sai, palhaço. Eu não gosto de você. Sai de mim. Sai de mim, palhaço. Pô, aí eu vou voltar para o palhaço e ter simpando aqui no salto. Isso, o palhaço foi no... Foi no... Ai, gente, eu já pegava na saída. Eu pegava na saída. É, eu tenho que ir para lá agora, viu? Eu estou indo arrumado para matar. Capa. Capa. Capa aí. Bora ver o que está acontecendo, como assim. Perseguição. Quase pegado. A menina pegou a coroa. A Vini saiu da coroa. A menina ficaria assim. E aí, Vini, cadê tu? A menina, aparece aqui no lobo. É? Aparece aqui no lobo. Tá aqui. O cara é você. Tá aqui. Está aí. Vini, eu acho que dá para pegar. Nossa, velho. Dá para pegar coisa... Olha, esse jogo daí tem grátis, Vini. Como que pega? Tem alguns no passe. Tem outra coisa. Não sei. Ah, dá para pegar de gema. Que massa, esse jogo tem que ter grátis. Não, eu acho que é no lobo, Vini. Não é no lobo. Não é no lobo. Não é no lobo, gente. É no lobo, é no lobo. É só no lobo. Onde é... É lá que tem que ter grátis. Eu não sei. Vou tentar pegar um, viu? Olha, Vini. É, Vini. É, Vini. É para o jogo. Por exemplo, aqui. Eu comprei uma. É para o lobo. É para o lobo. É para o lobo. É para o lobo. Escolha, 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 escolha. Não, eu juro. Vini, eu estou aqui. É o pré-dia. É, é o pré-dia. É, é. Escolhinha. 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 É, é. Escolhinha, é a escarinha. Nossa, encerrou. Ah, é o ursinho, é o ursinho. O ursinho. O ursinho, deixa eu tirar aqui. Ele é contra você. Você mata. Quando vai a ver, né? É a porta. Tem que sair no negócio. Tem? Não tem nenhuma chave. Ah, tá. Finalmente, achei. Quanto? Cadê a chave desse mapa? Eu achei uma, filha. Achei uma. Não achei. Procura a bola. Ah, putz, Miguel. Trouxe a coelha. Que coelha? Miguel, trouxe a coelha. Ferrou. Aqui, eu vou trazer a coelha. É, não estou. Peguei aqui, o banheiro. Vamos lá, abrir outra porta. Aqui, a porta do banheiro. Vai, espere. Ah, putz. Oh, eu peguei. Eu peguei, Miguel. Eu peguei, Miguel. Eu peguei, Miguel. Eu peguei a coelha na porta e a coelha me matou. Você pode me salvar? Espera aí, que eu também futei. Vai, salve. Onde é que você está vindo? Onde é que você está? Vai, deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus. Aqui. Ixi, eu vou me salvar. Caralho. Olha, se eu toque, eu nem segurei. Eu só apertei. Tá, peguei outra chave. É, mas agora eu vou te mandar. Vai, é muito rápido para eu parar, como você é teu amigo. Tá, só moeda. Só moeda. Só moeda. Só moedinha dessa vez. Procura as moedas. Eu peguei. Procura as moedas. Procura as moedas. Se inscreva.